É melhor dar outra coisa. Não dá até mais tempo. Não gostam muito assim de usar. Trocar uma. Mas não dá mais tempo. Acabamos de chegar no shopping para comprar o presente da Belém, como vocês sabem, né? Já fizemos as nossas malas. Já? Talvez... Não. Não temos não. Será que terminou? Não sei, né? Vocês viram aí, né? As malas. Porque as malas são pequenas, né? As nossas malas de mão, como vocês já viram. Três malas pequenas, né? Qual será o presente? Cada um vai arrumar sua mala, né? Será que ela vai gostar do que vocês vão escolher? A gente não sabe, a gente vai comprar ainda. Vocês sabem, sim, Nini. A gente tá pensando, mas nós temos uma ideia. Acho que a gente sabe, mas... Não sei se a gente vai achar uma coisa... Não, mãe, uma coisa perfeita. Acho que a gente vai achar uma cara. Vocês dão óculos pra ela? Assim, ó. Escuro. Escuro. Ah, não dá um claro. Existe um claro. O meu, né? Existe, não. O meu, né? Não, o rosa. Aqueles óculos coloridos também. É, é. Mas tem branco? Tem, tem. Então, tá. E a lente mesmo é branca também. Entendi. Aqui deu uma loja que a gente vai dar uma olhadinha. Então vamos lá. Tá, mas tem. Tem, tem stits. Ela gosta muito stits, né? Não é que ela já tem? Tá, mas ela já tem até. Ela comprou todos os stits já. Olha aí, ó. A luminária dos stits. Papai mostra. 319. A loja é muito grande pra gente levar. Ela ia adorar. Ela disse que ela adora coisa de quarto. É, 319. 319. Mas eu acho que pode quebrar na mala. Aqui, gente. Guatemi. 319. Eu venho aqui. No frente dessa loja aqui, ó. Corpo malhação. Corpo malhado, menino. Corpo malhação. Obrigado, menino. Corpo malhação, papai. Corpo malhação. Se pudesse escolher. Vixe, ninguém sabe, né? A sua mãe e seu pai sabem. Entre o bem. Ai, não. Isso aqui é Big Brother. Eu tô trocando. Tá trocando. Big Brother com aquela série malhação. Tudo. Fiquei louco em te encontrar e te levar pra trás. Eu tô vivendo em nós. Vou te levar daqui. Ele tá sonhando teu pai. Ele tá com sono, amor, tá? Vou te levar, yeah. Que como é? Não, essa música da mãe é só, amor. Te levar daqui. Dá uma cama pra ela dormir. Dá uma cama já. Deita a valentina. Eu duvido se tu deitava a valentina ali. Não, duvido não. Desafio. Desafio tu deitava. Aí tu quebra aqui e a gente paga. Vai, deita a valentina. Deita. Pô, gente, é um cachorro aqui, Alânia. O cachorro vai lá, que ele veio e... E deitou aqui, ó. Deita, deixa eu pegar um pijama da porquê. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Ela deitou, ela deitou. Valentina, pijama não, né? Não diz o nome da marca. Pijama da Lele. Porque eu ganhei muito pijama, então muita pessoa vai bailar também. O que é? Vamos lá. Gente, crocs do estite, a gente vai ver se tem aqui. Ah, e não tem pijama do estite, gente. A gente tava pensando em comprar um crocs do estite, mas pijama. Aí dava certo, não era? É, daria certo, ó. Ele deveria fazer pra poder a velhinha comprar. Tipo esse dentro aqui, ó. O New Balance. Pra ela. E o Old Balance? New Balance, ele não é mil reais não, né? É, dois. Ah, então vamos não. É, vai. É muito feio. A mãe falou pra comprar o New Balance, que é o novo Balance. Então, cadê o Old Balance, que é o velho Balance? Só que entende inglês pra entender, né? Não, mas vem falar assim, New, o novo. New, o novo, Old Pet. Até eu consigo entender. Então vocês também conseguiram, né, gente? Então vamos dar risada igual. Gente, olha só. Tem um tênis ali, gente. Ela tá olhando ali. Será que é o tênis bonitinho? Será que ela vai gostar? Será, gente? Tá bonito, não tá? Achei bonito também. Tomara que ela goste. Se ela não gostar, aí não vai poder fazer nada. Se ela não gostar, a gente bota um adesivo do stint. É, a gente pinta, a gente faz um desenho. É, vai ficar lindo. A gente bota papel manteiga. O al do bolo. Papel de arroz, os que eles imprimem. E papel... Deixa eu ver. Manteiga. E papel margarina. Pode ser. Gente, a gente viu se tem a numeração dela. Eu nunca imaginei que o dela é trinta e nove, gente. Como é que pode? Quarenta e dois. A gente vai comprar até amanhã. É não, é quarenta e seis, não. É quarenta e seis? É quarenta e seis, não. É quarenta e seis. É quarenta e quatro. É quarenta e três, gente. Olha que lindo esses tênis. O papai tá brincando, gente. É quarenta e três. Ai, que lindo. Que fofo. Gente, o papai tá brincando. Não é quarenta e quatro, não. É quarenta e seis, só. É, gente. A gente tá aumentando. É quarenta e seis. Qual que é o número dela? Se o número dela é trinta e cinco, trinta e seis ou trinta e sete. É um desses. Eu acho que não tem. O meu é trinta e quatro. Eu tenho doze anos. Eu vou fazer onze. Então, é uma dica inútil. Porque encarar o meu assuntivo. É uma dica pra entre quem é igual o meu. É, a Helene é trinta e quatro. Eu sou trinta e quatro. A gente vem comprar uma coisa assim. Qual o número? Trinta e quatro. Ah, senhora, essa sessão de infantil ali é pra sua filha? Não é pra mim mesmo. Tá dançando? Tá dançando? Eu achei que ia ter festa. Tá dançando. É hora de quê? De almas malas. De almas malas. Olha o toque de bagunça aqui na cama já que a gente tá com a cara da Valentina. Vamos para a festa da? Belinha. Belinha. E vamos comprar o presente dela já já. Vocês vão ver. É, estamos muito em dúvida do que vai ser. Ai, gente, eu tô... Tô com medo dela não gostar. Eu tô muito tenso. Eu já tô aqui com a roupa, mas eu vou trocar por uma calça. Você quer ver? Mas... O que sabe de pouco pra ela? Será que ela gosta de todo Stitch? Stitch. Stitch. Sei que ela gosta muito disso, mas ela deve já ter tudo, né? É, eu acho que todo mundo vai dar coisa do Stitch pra ela, então é melhor ter outra coisa. É, eu acho que eu vou dar uma coisa mais... Uma coisa mais descoadinha. Tomara que você não é. Senão ela vai gostar. Eu sempre acerto nos presentes, né, Valentina? Então vamos arrumar as malas agora? É, eu acho. É, por quê? Vou pegar as malas da Valentina. É, a dela tá aqui no closet e a minha e a sua. É, a minha e a sua, você vai pegar as duas pincelhas também. Eu acho que eu vou gostar. A Valentina já desceu, gente, tá? Correria só. É, ela deixou tudo aqui em cima da mesa ou da cama, como vocês viram. E nós vamos trollar, Valentina. Eu escolhi tudo e eu tô colocando tudo aqui. É, eu não vou trollar. Como é que eu vou trocar? Vou já, já vou trocar. Pausa aí, que é o seguinte. O que nós vamos fazer? Vamos pedir, vamos... Depois que a gente comprar o presente, que a gente não sabe qual é ainda, vamos comprar. E depois que nós comprarmos, a Valentina vai assim, será que ela vai gostar? A gente vai ficar em dúvida. Vamos colocar essa dúvida e vamos pedir, vamos mostrar pra mãe da Belinha. Mas não pode mostrar pra Belinha, é o presente. Aham. Aí a mãe da Belinha, a gente já vai deixar certo pra ela dizer que... Combinado ela, pra ela dizer que ela não gosta. Vixe, amiga, desculpa. Ela não gosta. Ela não gosta, ela não gosta de tênis, muito menos a cor que a gente comprar. Se for o tênis, que a gente tava precisando comprar um tênis, né? Compar branco, é branco, preto, preto, roxo, roxo. A gente não sabe ainda qual vai ser isso que vai ser dele mesmo. Então, vamos continuar, né? Obrigado, Marcelo, vai ficar arrasado. Pois é, essa é a dinâmica. Guardando aqui os biquíns, lá tem praia, tem piscina, né? Não sei se vai dar praia, mas... Vai dar piscina, né? Vai dar piscina, vai ficar atento. E é grande. Três piscinas na cara de chica. Meu Deus do céu. Então, são uma cara de chica. Linda. Linda. Que toque. Toma aí que tá aqui, arranha. Já coloquei tudo, né? Que ela deixou tudo separadinho. Aqui é os biquínis, roupa dela. Aqui é as coisas que eu vou levar pra... Que era da Valentina, que eu vou levar pra a fila dela. Ah, legal. Já vou levar lá a minha irmã. Vai encontrar com ela? Massa. Que bola. E agora... E agora... Essa aqui é a mala que já tá feita na Valentina. Eu não vou colocar só os calçados dela ainda. Beleza. E agora vamos pra nossa. Tá. Oi, amiga. Luane, tudo bem? Amiga, a gente vai fazer uma trollagem com a Valentina. Aí a gente comprou o presente da Belinha, né? Só... Eu vou dizer até o que é, né, Marquinhos? É. Vou te falar aqui de maquinar, filmando, né? Eu gravando teu áudio aqui pra você. E a gente comprou um tênis pra Belinha, um New Balance. Tá bem na modinha, que é os adolescentes e tal. Né? Aí... E não fala pra Belinha não, viu? Só pra tu. Porque o cara vai a trollagem. Aí eu quero que tu grave um áudio, igual eu tô gravando pra ti aqui. Falando que a Belinha não gosta desse tipo de tênis. Que ela já tem muito tênis. Inventa qualquer coisa, entendeu? Não gosto da cor. Não gosto da cor. A cor que eu comprei é um beijinho, bem clarinho, sabe? Com branco. Bem bonitinho, bem lindinho. Eu amei. E aí tu fala que a Belinha não gosta desse tipo de tênis. Eu gosto de tênis colorido. Tu inventa, tá bom? E que ela já tem tênis demais. Acho que ela não vai gostar desse tipo de presente. A gente pode trocar. Pra Valentina ficar triste, que eu vou mandar pra ela. Entendeu esse áudio? Vou mostrar pra ela. É uma trolagem, amiga. Me ajuda. Tá bom? Beijo. Tadinha, Marquinhos. O que você faz com a Valentina? Eu não faço, não. Foi você que deu ideia. No final foi ela que tá dizendo. Eu não, viu? E ela tá mentindo pra vocês. Você fica fazendo isso comigo e com a Valentina. Mentilosa. Por que tu gosta de ficar fazendo trolagem comigo e com ela? O que isso? Vamos ver como é que vai ser. Ai, meu Deus. Vamos mostrar o áudio assim. Valentina disse pra ela. Diz assim, Valentina, mandei um áudio aqui. Diz assim que eu tinha compasso e assinio o básico pra ela. Ela mandou aqui a resposta. Vamos ver o que é que ela respondeu? Ai, tu bota o áudio dela. Ai, meu Deus. O negócio tá ajeitando os seus joias de milhões. Meus ouro. Inchalá. Cheio de ouro. Já vou com esses daqui, tá? Vamos levar mais aqui. É de ouro aqui, ó. É ouro, sim, claro. Acho que é ouro de quê? É o Manel, gente. É o Manel. Não engano a vocês. E respeito. Olha só. Olha que legisimo. Você foi na Clarice? Que Clarice? Não, esse aqui não foi. Porque é torcedor sazinhos. É bijoutaria, esse aí, né? Ih, pô. É assim. Não é. Tudo bijoutaria. É, não. Olha, gente, que eu gentil, olha que lindo. Esse aqui foi no chiclete que nós comprando. Coitado. Que brilhante igual a essa. Diamante. Gente, o homem é legal, né? O homem não acredito, né? Eu não acredito. Quando eu não acredito, não. Olha, tem o cognitinho, ó. Eu não terei coragem. Tem que eu colar. Não, não vou mostrar mais não, tá bom. Acabou. Tem que eu colar o cognitinho. Valenciana, tem que fazer. Cadê, Valenciana? Vou colar. Tem que eu colar. Cadê, falou? Olha, galera, que brilho daquele lá que tem a piceira, o anel e o colar. E aí, gente, papai, parou o brincho pra poder apertar uma janela mesmo, mas não tinha brilhante. Olha, tá aqui o cognitinho. Treta, treta. Para aí, gente. Aqui, ó. Aqui é o colar, que tem o brinco lá e o anel, que é de brilhante. Eu vi três. Se fosse só um. Não acredito que ficou junto. Se tu tivesse comprado só um e fosse um brilhantezinho aqui no meio. Beleza. Aqui, ó. Mas tanta cor de diamante, mas a senhora não é louca. Gente, eu não acredito. Eu comprei o conjunto, o anel, o colar e o trinco. É, eu acredito que você comprou. Porque se não fosse... Lógico, não estaria aqui, senão você teria roubado. Então, acho que eu vou comprar coisa falsa. Não é falsa. Isso aqui pode ser aquele negócio lá, que parece com o gercoso, sei lá. Acho que é zircônia esse aqui. Zircônia. Ela adora zircônia, gente. Acho que é zircônia. Pera aí, gente. Vou dar pausa. Voltando, gente, ó. Gente, é tu zircônia. Entendeu? A gente nunca vai saber. Zircônia, pra ele ficar feliz. É tudo zircônia, gente. É tudo zircônia, amor. Nada que é ouro, nada é milho. Não, ouro. Isso aqui, ó. Zircônia. Isso aqui não é ouro. Isso aqui é zircônia, viu? Zircônia. Zircônia. Pois é. Eu gosto, mas tem esse nome. Essa lixa que você comprou pra mim é de quem? Zircônia, né? Não, é banhado. Não é ouro, né, Marguinho? Olha o peso da bicha. Zircônia. Zircônia. Passeira de zircônia. Qual? É zircônia, né? Mô. É zircônia. Principalmente eu acabei de arrumar as malas. O senhor ou a mamãe? Tu arrumou? Mesma. Deixa eu te dizer, velho. O papai não fez nem nada. O papai nem sabe qual é a roupa que ele tá aqui. Papai, qual é a sua roupa que você tava levando lá? Ela não tem o que levar o olho. O que eu tô levando? Eu não sei. A tua mãe ganhou. Você ganhou. Mas só quem ganhou também o presente, sabe quem foi? A Belinha. E nós já falamos pra mãe dela. Sim. Sobre o presente. Só pra mãe dela, né? Não. Só pra mãe dela. Nós pedimos pra não falar pra Belinha. Olha só, a gente explicou, Valentina, pra ver se ela vai gostar. Eu tenho certeza. Essa vai gostar, gente. Deixa eu ver. Cadê o áudio? Ela mandou o áudio? Agora vamos ouvir o áudio que ela mandou pra gente sobre o presente, Valentina. Será que ela gostou? Eu acho que ela gostou. Falta aí. Vou botar a áudio aqui. Vou botar a cabeção. Minha amiga, tudo bom? Minha, já falei que não precisa se preocupar, né, com essas coisas de presente pra Belinha. Porque Belinha é uma criança, assim, que gosta de tudo, sabe? Só que já que você perguntou, esse negócio aí do tênis, amiga, é melhor dar outra coisa. Não compra o tênis, não. Não dá até mais tempo. Ela não gosta muito, assim, de usar tênis, não, sabe? Troca a mão. Mas não dá mais tempo. Porque já tá tudo fechado. Escuta. Ela ganhou uns três ou quatro aqui. Já ganhou. O pessoal que trabalha aqui, ela nem gostou muito. Eu falei que ela gostou. Mãe, o que a gente vai fazer agora? Eles vão ficar deixando de antes. Mas de resto, o que você comprar, ela vai amar. Como eu falei, coisa de papelaria, maquiagem. Tá tudo fechado. Já é meia-noite. Até umas coisas mais simples mesmo, sabe? Ela vai amar. Mas não sei, amiga. Será que eu tinha arrasado? Vou nem falar que ela não vai gostar, né? Que é até chato falar isso. Mas compra outra coisa que eu acho que ela vai gostar mais. Ela já ganhou muito tênis. Ela não gosta de jantar muito. Tá bom? Mas só tô falando porque você perguntou mesmo. Senão, sabe que com Belinha não tem frescura, né? É, Belinha, não tem frescura. Mãe, o que a gente vai fazer agora? A gente comprou lanjas. A gente tem que comprar outra coisa. Meu filho, a gente vai ter que dar. O tênis dela foi caríssimo. Vamos dar alguma cor de ouro tua. Vamos dar a bolsa da Gucci pra ela? Não. E o tênis fica pra tu? Fica pra tu. Mas é maior que a grana. Eu tenho que ficar com o tênis dela e dar outra coisa. Mas só que o número dela é maior, amor. É diferente. O número da Belinha é muito maior que o meu. O número da Belinha é muito maior que o meu. O número da Belinha é muito maior que o meu. A gente dá o presente lá e não bota novo. Hã? É. Mas ela já sabe o que a gente comprou. Mas que eu já falei? Desfala. Desfalou. Eu desfalo. Vamos gravar aquele vídeo? Quem falou que eu comprei tênis? Que eu não comprei tênis, não. A gente comprou... Foi um par de brinco com colar no corgentino, né? É. De ouro. Lindo. É, é, é. Foi a gente que deu. É porque a gente não pôde o nome mesmo. É. A gente pôde o nome errado. Olha aquela parte do vídeo, mano. Aquele do tênis, apaga. A gente comprou uma joia. Mas nós não, cincuenta, dois anos. Valentina. Valentina tem que ir para a gente trocar mais. Ela já... Ela ia viajar de manhã. Eu quero falar uma coisa para a tua, Valentina. Desde o começo eu fui contra, certo? Mas a sua mãe queria ir trolar. É trolar. Foi teu pai. Ei, foi ele que agou. E quem foi que falou o primeiro? Foi você. Foi eu. Viu? Sempre, Valentina. Foi ela. Viu? Eu não queria. Erlânia, ó. Para com essas coisas, Erlânia. Ai, Valentina. Que coisa chata, amor. Valentina, quando eu falei para ela, ela falou contra ela. Acho que ela vai pirar no tênis. Então ela vai gostar. Vai ver dentro do tênis. E vamos mostrar tudo lá no Instagram. Vamos mostrar. Vamos mostrar tudo. A viagem. Quem segue a gente no Instagram vai ver tudo em primeira mão. No aniversário da Belinha. No aniversário da Belinha. Na casa que a gente vai ficar. Que é uma mansão. Gente, a mansão. Assim, com uma vista maravilhosa. Projelejada. De frente para a mata. No meio do mato. Então foi isso, pessoal. Se inscreve no canal. E deixa muito like. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Família. Tchau. Tchau.